E mais uma bela atuação da Polícia Rodoviária Federal aqui nas rodovias na nossa região. Retirou de circulação no último final de semana mais de uma tonelada de maconha na base operacional de Alto Paraná. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, os agentes estavam aqui na base quando avistaram um veículo SUV branco passar em alta velocidade em frente aqui à unidade operacional e quase colidindo com outro veículo. Os policiais se deslocaram para realizar a abordagem desse veículo e ao se aproximarem, já no quilômetro 120 da BR-376 no sentido Amaringá, efetuaram a abordagem do veículo Tuareg com placas de Itapema, Santa Catarina e de imediato perceberam que se tratava de uma situação de tráfico de drogas. O veículo estava, com exceção ali do espaço para o condutor, completamente carregado com fardos de maconha. Ao todo mais de uma tonelada divididos em 520 tabletes. O condutor, um homem de 28 anos, foi preso em flagrante e ao ser questionado sobre a origem do entorpecente e o possível destino dessa droga, ele optou por permanecer calado. Ele foi encaminhado com o veículo e a droga à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Paranavaí. Somente nesse ano de 2023, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 10 toneladas de maconha somente na região noroeste do estado. Isso mostra o belo trabalho que está sendo realizado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-376 em todo o entorno do norte e também noroeste do estado.